O que é que eu vou largar essas drogas? Mas por enquanto é o que tá me aliviando Guzma, sabe aquela garota? Sim, ela ainda me liga, mas me ligam querendo comprar Ah, problemas Porra, muitos problemas, mano No real mano, tem muitos problemas Essa merda você nunca viu, mano E eu vou largar essas drogas Mas por enquanto é o que me alivia Você não sabe o sentimento de perder todos os seus manos Desculpa o cheiro da erva, é o que tá me aliviando Baby, eu tinha tantos sonhos Tantos planos planejamos Baby, eu posso comprar essa loja inteira pra te dar Ela vai ligar, mas eu não sei se vou retornar Tantos sonhos planejamos E eu não sei se eu te amo Odeado de vadias Elas me falam mentira Tenho todas que eu quero Menos a que eu queria Tantos planos planejamos E hoje nem nos falamos E hoje nem nos falamos Mas ela vai ligar Que eu não sei se eu vou te retornar Baby, eu vou falar Tenho tanta coisa pra contar Uso essa droga pra aliviar Meu coração me disse pra eu te ligar Quanto mais dinheiro você ganha Mais inimigos aumentam O real mano tem muitos problemas Você sabe o que o real mano tem Baby, eu tinha tantos sonhos Tantos planos planejamos Tantos planos Baby, eu posso comprar essa loja inteira pra te dar Ela vai ligar, mas eu não sei se vou retornar Tantos sonhos planejamos E eu não sei se eu te amo Odeado de vadias Elas me falam mentira Tenho todas que eu quero Menos a que eu queria Tantos planos planejamos E hoje nem nos falamos